Eu, hoje em dia, eu pessoalmente não gostava de ser professor. É uma tarefa hercúlea. É muito complicado ser professor hoje em dia, na minha opinião, porque eles enfrentam um desafio enorme. Portanto, há aí duas facetas. Uma é eu aprender porque tenho de decorar, tenho de absorver conteúdos. Portanto, estamos a falar de cultura, estamos a falar das bases necessárias, mas estamos a falar, por outro lado, isto é uma balança entre duas coisas e a outra coisa é o aprender, é o formatar o meu pensamento. Portanto, é o aprender a aprender, é o saber ter as ferramentas necessárias para lidar com novos desafios. E acho que ser professor é sempre um balanço entre estas duas coisas, porque ele tem obrigatoriamente de despejar aquela cultura que é necessária para conseguir acompanhar o mundo. e, por outro lado, terem as ferramentas necessárias para avançar o mundo e adaptarem-se dentro do mundo. Mas eu, definitivamente, não queria estar nos pés, nos sapatos de um professor, porque acho que eles enfrentam uma tarefa muito complicada. E a tarefa é complicada porque o mundo avança demasiado rápido. No mundo tecnológico, digital e autónomo e tudo e mais alguma coisa, a matéria... é muito complicado acompanhar o avanço da matéria. É muito complicado acompanhar o avanço científico, sequer. Portanto, nem estamos a falar de alunos e professores, estamos a falar de um médico, de um arquiteto, de um engenheiro. É muito complicado. É muito complicado para mim que trabalho numa empresa tecnológica acompanhar os avanços da tecnologia na área da informática e da computação. Portanto, eu imagino como é que deve ser para um professor tentar absorver tudo isto que acontece no mundo e transformar isto em conhecimento mastigável. Portanto, eu não queria estar aí porque acho que ser um professor, como tu disseste, e bem do passado, o professor típico, era um professor que trabalhava no presente e no passado, não é? Trabalhava com um manual que estava escrito, foi escrito há pouco tempo e que reflete coisas do passado. Mas quase nunca, hoje em dia, isso vai ser um manual atualizado. E esta constante atualização torna a aprendizagem muito, muito complexa. Eu acho que os professores, hoje em dia, não posso certamente dizer como é que eles têm de fazer o trabalho deles, não cabe a mim fazer esse julgamento, mas eu acho que há três vetores, três vetores muito interessantes que deveriam ser considerados na aprendizagem, do meu ponto de vista das pessoas que eu contrato e que eu acho que deveriam estar implementadas. E eu sei que já estão, de certa forma, implementados, porque às vezes vejo isso em entrevistas. em jornais, leio no jornal, leio em blogs, etc. Eu sei que estas coisas estão-se implementadas. Esses três vetores são o pensamento out of the box, a capacidade de aprender a aprender e o empreendedorismo. Portanto, o out of the box, porque tem de se ensinar a criatividade, tem de se dar as ferramentas para a criatividade ser uma presença nas pessoas, porque a criatividade eu acho que é muito underrated. E eu falo isto no papel de uma pessoa que é STEM, Science, Technology, Engineering, Math. Sou STEM, porque tenho esse background. E eu acho que a criatividade é das coisas mais importantes que existe. Portanto, criatividade é o que fundamentalmente permite pensar fora da caixa e resolver problemas que são muito difíceis. Portanto, tudo o resto vai nos permitir resolver a maior parte dos problemas. Mas quando aparece um problema muito difícil, a criatividade é que nos vai sacar fora desse problema. E isso é o que faz avançar a inovação de uma empresa. Portanto, isso é crucial. E o terceiro vetor é o empreendedorismo, que eu acho que é um vetor super importante, porque se eu nasci numa época em que ainda existia o estigma de um trabalho para a vida, hoje não existe. De todo. Portanto, isso é para esquecer. As pessoas que têm um trabalho hoje em dia podem ter para o ano outro e daqui a cinco anos outro não é certo que vão manter o seu trabalho. Portanto, manter um determinado empreendedorismo, uma cultivação do próprio e uma mentalidade de contribuição é super importante. Porque quando vou para uma empresa, eu tenho que estar formatado para contribuir para esta máquina e não porque me deram aqui uma série de papéis e de instruções eu tenho que cumprir isto das nove às cinco. Não pode ser esse o framework de pensamento. Portanto, se eu vou para uma empresa, eu tenho que ter uma mentalidade empreendedora, tenho que ter uma mentalidade de procurar, de falar, de crescer, de ir à procura, de transformar e contribuir para a empresa. E se não vou trabalhar numa empresa, vou criar a minha própria empresa, que é igualmente importante. Quem dera que a maior parte das pessoas, se calhar não todas, que não era muito útil, mas muita gente, muito mais gente, quem dera que muito mais gente criasse as suas próprias empresas. Era ótimo. Era ótimo para a economia, era ótimo para as próprias pessoas, era ótimo para toda a gente. E eu acho que isso precisa de ser cultivado muito atrás. Portanto, isso precisa ser cultivado desde pequeninos. Desde o kindergarten, desde o jardim de infância, quando as crianças lá estão, se calhar deviam estar a ser ensinadas a vender. Se calhar deviam ser ensinadas, olha, tu vais ter de criar aqui uma barraquinha para vender sumo de limão. Uma limonada. Portanto, esses são os três vetores que acho que são importantes de atacar na educação do século XXI.